Mamãe Estou sempre acompanhado Mamãe, escuta o que agora eu vou dizer A vaquejada é a vida que eu vou escolher Eu amo a vaquejada, eu amo a vaquejada A vaquejada é o esporte que eu não troco por nada Eu amo a vaquejada, eu amo a vaquejada Essa vida é muito boa e eu não troco por nada Bora, Léo, cê des, papai Estourou, papai E essa daqui, pela favorita, vamos junto Mamãe queria que eu fosse o doutor Mas eu mudei, eu quero ser vaqueiro Desde pequeno que eu amo a profissão Porque eu gosto de ver o boi no chão Gosto de mulher bonita, gosto de correr o gado Nas vaquejadas, estou sempre acompanhado Mamãe, escuta o que agora eu vou dizer A vaquejada é a vida que eu vou escolher Eu amo a vaquejada, eu amo a vaquejada A vaquejada é o esporte que eu não troco por nada Eu amo a vaquejada, eu amo a vaquejada Essa vida é muito boa e eu não troco por nada Eu amo a vaquejada, eu amo a vaquejada Obrigado.